Tem 17 processos 48.500, 28, 27, 2013 e 76. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão número 5 de 2013, leilão para contratação de energia de reserva, tendo por objeto a contratação de energia de reserva proveniente de empreendimentos de geração a partir de fonte eólica. O diretor relator, doutor Romeu Dono Zé Chufina. Em 25 de outubro de 2012, a ANEL publicou o despacho de 2865, por meio do qual delegou à CCE a operacionalização dos leilões de contratação de energia de reserva, de outorga de concessão de geração e venda de energia elétrica oriunda do empreendimento novo ou existente em qualquer de suas modalidades até 31 de dezembro de 2014. A portaria do Ministério de Minas e Energia, no 132 de 25 de abril de 2013, determinou a ANEL a realização direta ou indiretamente, no dia 23 de agosto de 2013, de leilão para contratação de energia de reserva, denominado leilão de energia de reserva de 2013, para fontes eólicas com início de suprimento de energia elétrica a partir de 1º de setembro de 2015. A CEM, por meio de nota técnica, apresentou considerações acerca da minuta do contrato de energia de reserva. Em 14 de junho de 2013, a Comissão Especial de Licitação apresentou a minuta do edital e dos anexos do leilão 105 de 2013, destacou as principais alterações em relação às regras de certames anteriores e recomendou a abertura da audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período 19 de junho a 4 de julho de 2013, a fim de subsidiar a aprovação do edital. Em 17 de junho de 2013, foi publicada a portaria do Ministério de Minas e Energia 212, por meio do qual se aprovou a sistemática do leilão, ou seja, no dia de ontem. Nesta mesma data, a Comissão Especial de Licitação elaborou a nota TEC complementar de número 9, é o relatório, posição da Procuradoria. Trata-se aqui de leilão a ser realizado pela ANEL, por força da competência do artigo 3º A, inciso 1º da Lei 9.427. A Procuradoria analisou o caso apenas sobre a espécie de legalidade, porque após a audiência pública, vai fazer um parecer de aprovação do edital, mas entende que a matéria está em condições de ser submetida à audiência pública. As modificações no presente edital em relação ao, do último edital, do leilão de energia de reserva, leilão 03 de 2011, aprovado pela diretoria, dividem em dois grupos. Primeiro, alterações já contempladas em editais posteriores ao leilão de 2011, que é o de 2011 porque em 2012 não houve esse leilão. E inovações propostas para o presente caso. Com relação às modificações relativas ao primeiro grupo, parcela significativa dessas foram propostas quando da apresentação dos modelos editais, bem como já foram contempladas no edital do leilão 06 de 2012 e A-5 de 2012, entre os quais se destacam. As garantias de participação e de fiel cumprimento deverão ter a CCE como destinatário e o agente vendedor como tomador. Os documentos de habilitação deverão ser entregues na CCE. O prazo para entrega dessa documentação passou de 25 dias úteis para 20 dias úteis após a realização do leilão, com o propósito de permitir que a comissão tenha melhores condições para análise da documentação. O cronograma físico de implantação do empreendimento apresentado pelo vendedor deverá ser compatível com o habilitado pela EPE. O prazo para início da adesão à CCE passou de 10 dias úteis para 15 dias úteis após a realização do leilão, de maneira a coadunar-se com o aumento do prazo para a constituição da SPE, que passou de 15 para 15... não, passou de 15 para 15, ficou do mesmo tamanho, né? Deve ser de 10 para 15 dias úteis, eu vou corrigir. As receitas resultantes da execução da garantia de participação e de fiel cumprimento serão revertidas para a conta de energia de reserva, CONER, e destinadas à redução do encargo de energia de reserva. Ficou estabelecida de forma mais clara a possibilidade de participação de entidades de previdência complementar. Aprimorou-se a redação no sentido de esclarecer que não será permitida a participação de fundos de investimento em participação, FIPS, e nem de entidade de previdência complementar na forma individual, tendo em vista que a natureza jurídica dessas entidades indica incompatibilidade na forma de sua atuação com os requisitos necessários para uma boa gestão da outorga de autorização. Em caso de descumprimento das regras do edital, ficou estabelecido no item 8.11 que não haverá devolução de garantia de participação executada por determinação da ANEL. Para a vendedora com outorga que possua garantia de fiel cumprimento, retida pela ANEL em razão de leilão anterior, passa-se a exigir a adequação do objeto dessa garantia ao leilão atual. No que se refere à opção de execução da garantia de fiel cumprimento decorrente de atraso de mais de 60 dias, o cronograma referência passa a ser aquele resultante da habilitação técnica realizada pela IPR. Havendo a constituição da SPE para fim de outorga de autorização, a garantia de fiel cumprimento deverá ter a SPE como tomadora. Serão solicitadas as certidões de nada consta em certidão civil de falência, concordata e recuperação judicial e extrajudicial, ou nada consta em certidão de insolvência civil de SPEs constituídas em ano civil anterior ao ano de realização do leilão, a fim de que verifica a existência de situação irregular. O empreendedor deverá apresentar, junto aos documentos de qualificação econômico-financeira, a certidão de adimplência perante a CCE. Esse item foi incluso tendo em vista os diversos casos de inadimplência ocorridas nos últimos anos, envolvendo agentes geradores. Essa sugestão encontra respaldo nas recentes normas editadas pela ANEL, tais quais as últimas resoluções sobre exportação, alteração da Resolução Normativa 433-2003, 2013, promovida pela Resolução Normativa 457-2003-433. Sobre o cimento do prazo e condições para reivindicar a revisão do cronograma de obras ou de início do suprimento, em face de atraso na outorgue de autorização não imputável ao agente. Nesse sentido, seguiu-se a diretriz estabelecida por essa diretoria, no sentido de prever, nos editais de leilão de geração, prazo vinculado para implantação do empreendimento a partir da emissão de outorga ou da assinatura do contrato associado à licitação, incluindo-se o item 14.12 e sub-itens que determinam que as alterações quanto às instalações de conexão deverão ser submetidas previamente à avaliação e audiência da ANEL. Aqui, pelo visto, alterou, foi tudo. Além dessas alterações, já registradas em leilões anteriores, o presente edital traz inovações que passa a descrever a seguir. O leilão será realizado em duas fases subsequentes, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria 132-2003 do Ministério de Minas e Energia. Primeira fase, com classificação por ordem de preço, considerando a capacidade de escoamento da rede básica e de fronteira, e de cada instalação para conexão dos empreendimentos e geração ao sistema de transmissão. A segunda fase, com negociação da energia proveniente das usinas associadas aos lances vencedores da primeira fase. Aqui, sim, há uma alteração extremamente relevante que foi feita em relação ao leilão anterior. Tal procedimento visa evitar problemas de coordenação entre a expansão da geração e da rede. Assim, pretende-se garantir que as usinas vendedoras nesse certame tenha garantido a capacidade de escoamento de energia elétrica em tempo compatível com o período de suprimento da energia negociada. Segundo o parágrafo 2º do artigo 5º da Portaria 132, o ONS e a EPE elaborarão nota TEC em conjunto, cujo conteúdo detalhará a configuração do sistema para a primeira fase, considerando a capacidade de escoamento de energia elétrica nas transformações e nas linhas de transmissão da rede básica e de fronteira. Tal nota TEC consta do anexo 10 do edital, ou constará. Ainda conforme a Portaria 132 do Ministério de Minas e Energia, os pedidos de alterações nas características técnicas de empreendimento habilitado pela EPE, que provocarem alterações de garantia física de capacidade instalada e de localização da central geradora, serão instruídos pela ANEL e encaminhados ao Ministério de Minas e Energia, a quem competirá autorizar as modificações. Esse tipo de solicitação só poderá ocorrer após a emissão de outorga, mantido o prazo contratual de entrega de energia. Ademais, não será permitida a comercialização de parcela da garantia física não comprometida com o CER no ambiente de contratação livre ou em outros leilões no ambiente de contratação regulada. Para a FIP que figurar na condição de controlador, serão exigidas certidões de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Federal. Ficam também estabelecidos percentuais para execução parcial de garantia de fiel cumprimento na hipótese de descumprimento dos marcos intermediários constantes do cronograma físico de implantação do empreendimento. Considerando a alteração da portaria 132 do Ministério de Minas e Energia, realizada por meio da portaria 212 de 2013, o edital prevê que o empreendedor poderá, por sua conta e risco, alterar a informação quanto ao acesso à rede de transmissão ou de distribuição no prazo de 5 dias úteis, contados da data de publicação da nota técnica, de definição da capacidade de escoamento de energia elétrica para a configuração do sistema de leilão. Nesse caso, a alteração dessa informação estará limitada à substituição por um dos pontos de acesso elencados na referida nota técnica. Por fim, conforme dispõe o artigo 15 da portaria 132, passa a constituir hipóteses de resolução do SER e, quando for o caso, extinção da respectiva outorga. 1. O atraso por mais de 30 dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores originalmente aportados para a garantia de participação e de fiel cumprimento. E 2. O atraso superior a 120 dias em qualquer um dos marcos de implantação constante do ato de outorga do empreendimento contratado, cumpre o salientar, que o normativo previsto no item 2 trouxe a hipótese de revogação da garantia física do empreendimento. 2. Os aperfeiçoamentos do SER, no caso do anexo 2 do edital. Os aperfeiçoamentos realizados no SER são pontuais e decorrentes de comandos oriundos da portaria 132, as diretrizes, conforme apresentado a seguir. A cláusula quarta do SER, que trata da entrega da energia, foi alterada de forma que toda a dimensão do processo de reconciliação foi excluída da atual minuta. Em seu lugar, foi realizada uma alteração na penalização da produção abaixo da energia contratada, de forma a incluir uma penalidade de 6% ao ressarcimento devido pelo vendedor. Assim, ao início de cada quadriênio, o saldo residual negativo devido pelo vendedor deverá ser ressarcido a CONER, em 12 parcelas mensais, no primeiro ano contratual do quadriênio em curso, valorado ao preço vigente do SER, acrescido de 6% conforme previsto na portaria 132. Cabe notar ainda que a portaria 132, do Ministério de Minas e Energia, foi omissa quanto à possibilidade de agrupamento de usinas no mesmo SER. Não obstante, por conveniência e não havendo vedação, optou-se por manter inalterada a redação do contrato, permanecendo a possibilidade de agrupamento de empreendimento de uma mesma, de um mesmo vendedor em um mesmo contrato. Então, disposto do que consta no processo, voto pela instauração de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 19 de junho a 4 de julho de 2013, visando colher subsídio de informações para aprimoramento da minuta do edital, respectivos anexos do leilão 05-2003, leilão para contratação de energia de reserva, tendo por objeto a contratação de energia de reserva proveniente de empreendimento de geração a partir de fontes eólicas, com início de suprimento de energia a partir de 1º de setembro de 2015. Eu voto em discussão. Uma observação, Romil, que nesse leilão exclusivo para empreendimentos eólicos, só poderão se habilitar aqueles empreendimentos em que a conexão já exista, correto? Ou seja, a conexão já está disponível, diferente dos outros casos que fizemos no passado, nesse leilão a conexão já é existente, ou seja, o empreendedor não terá que viabilizar a conexão. É verdade, essa foi realmente a, eu diria assim, a grande novidade nesse leilão. Certamente influenciou nisso aqui, aquelas dificuldades que nós temos tido de coincidir a entrada da usina com a entrada do sistema de transmissão. E o que eu já ouvi lá do Ministério de Minas e Energia, do Secretário de Planejamento, até em recente audiência pública na Câmara dos Deputados, é que o Ministério, junto com a EPE, está mapeando, e já tem isso bastante adiantado, onde estão localizados os principais potenciais eólicos, para estender a rede até aqueles pontos, para permitir que, mesmo que não haja atualmente essa capacidade remanescente na rede, que seja viabilizada a exploração desses potenciais. Então, aí a ideia é caminhar meio em paralelo, mas viabilizar que haja o sistema de transmissão para escoar o potencial que existe, mesmo hoje não existindo essa capacidade remanescente, o planejamento caminha nessa direção. Porque, senão, poderia parecer que aqui, onde não tem rede básica, estaria condenado a não fazer o aproveitamento. Mas não, o planejamento está atento a isso e vai estender a rede básica para essas localidades. E essa linha de atuação é uma maneira de salvaguardar tanto o consumidor como o gerador. Porque, no momento em que houver o aceno do poder concedente para a contratação, a linha estará existente, ou seja, o consumidor não será onerado por atraso, e muito menos o gerador, que também tem o seu objetivo maior, é injetar energia no sistema. É claro que aqui vale a pena frisar, está dito aqui, que o empreendedor de geração vai ter uma vigilância maior com o cumprimento do cronograma. Porque aqui o prazo é relativamente curto, porque basicamente dois anos, que o leilão será realizado em 3 de agosto, entregue a partir de 1º de setembro de 2015. Portanto, aqui o espaço para conviver com algum atraso, ele certamente vai ser menor. E aqui, na própria diretriz da Portaria 132, ela coloca um rigor muito maior nessa questão. É, de fato, relevante e importante essa sua ponderação, doutor Romeu, nesse momento. A gente está discutindo o edital, onde já está sendo dado o aceno, o leilão vai ser realizado em agosto, o empreendedor terá 24 meses para conseguir construir, edificar seu empreendimento, e esse colegiado já possui uma ampla jurisprudência sobre o que entendemos que é razoável como excludente de responsabilidade. Então, todos os, digamos assim, todo o cenário regulatório, ele está posto de forma transparente e é de conhecimento dos agentes. Correto? Então, não há espaço aqui para que venham depois solicitar dessa agência a leniência com o atraso na construção dos parques. Isso. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o Proclama de Crisoria decidiu pela instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, no período 19 de junho a 4 de julho de 2013, visando colher subsídio para um eventual aperfeiçoamento do edital do leilão de energia de reserva. Próximo item.